Item de número 2, é o processo 48.500.000738.2017-19. Trata-se da proposta de abertura de urgência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação de metodologia para a revisão tarifária extraordinária de concessionárias de distribuição de energia elétrica. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos. Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica dispõem que a ANEL poderá a qualquer tempo proceder à revisão das tarifas, visando a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, caso haja alterações significativas nos custos da concessionária por solicitação desta devidamente comprovada. Em 30 de agosto de 2004, foi emitido o parecer 233 da Procuradoria Federal Junta ANEL, tratando dos requisitos para a realização da revisão tarifária extraordinária. Em 9 de dezembro de 2009, foi emitido o parecer 1306, também da Procuradoria, que ressalta a impossibilidade de se diferenciar a área ordinária da extraordinária, a não ser no caso concreto, e que o direito ao equilíbrio econômico-financeiro não tem por objetivo proteger a concessionária das circunstâncias econômicas adversas ou dos efeitos da própria ineficiência empresarial. A Lei nº 12.783, de 2013, em seu artigo 7º, autoriza a prorrogação por parte do poder concedente dos contratos de concessão e distribuição de energia elétrica alcançados pelo artigo 22 da Lei nº 90, 74, de 1995. O Decreto nº 8.461, de 2015, regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica de que trata o artigo supracitado. E para as concessionárias de distribuição de energia elétrica que tiveram os contratos prorrogados nos termos do referido ao decreto, ou que assinarem em termo aditivo ao contrato de concessão vigente conforme o despacho 2.194, a cláusula do contrato ao relativo à RTE, que é a revisão tarifária extraordinária, dispõe que, a pedido da distribuidora, a ANEL poderá, considerando o nível eficiente de custos, proceder à revisão tarifária extraordinária, visendo restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, sem prejuízo dos reposicionamentos tarifários ordinários, caso sejam comprovadas alterações significativas nos custos da distribuidora, que não decorram da ação ou omissão desta. Em 1º de março de 2017, foi sorteado o diretor e relator de um processo que atende ao disposto na agenda regulatória da ANEL para o BN 2016-2018. A SRM e a SGT emitiram uma nota técnica conjunta, com a proposta de estabelecimento de normativo contendo princípios, critérios e procedimentos necessários para a admissibilidade do pedido de revisão tarifária extraordinária. É o relatório. Tem a apresentação técnica. Bom dia a todos. Vamos tratar aqui desse processo de revisão tarifária extraordinária, que é uma proposta de regulamento, uma proposta de abertura de audiência pública, cuja nota técnica foi emitida tanto pela SRM como pela SGT. Esse é um processo que faz parte da agenda regulatória de 2016-2018. Ela tem como principais motivações três itens, que seria a questão do número de de pedidos visando a recomposições tarifárias extraordinárias, um aumento desses pedidos nos últimos anos. Tem-se também a possibilidade de dar maior transparência para consumidores e acionistas quanto às condições de equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão e de distribuição, garantindo critérios mais objetivos nesses processos. dos fatos, conforme o diretor Tiago já relatou, existe a previsão contratual. Foram emitidos dois pareceres da Procuradoria, que lidam basicamente com alguns itens que devem ser considerados nos pleitos de RTE. quais sejam a imprevisibilidade dos eventos, que o evento seja alheio à vontade e à ação do concessionário, que o desequilíbrio seja significativo. No parecer seguinte, ele detalha mais algumas questões, informando de que essas condições não deveriam refletir ineficiências empresariais, circunstâncias econômicas adversas, e que todo tipo de avaliação seja feita, observando-se também o caso concreto para definição do risco extraordinário. A proposta é dividida basicamente em cinco itens, que vamos detalhar a seguir. O primeiro seriam os elementos mínimos para a configuração clara do desequilíbrio desses pedidos. Os pedidos devem ser feitos considerando basicamente três itens. Um fato gerador ou conjunto de fatos geradores, um indicador de evidência de desequilíbrio econômico financeiro, que vamos detalhar um pouco mais à frente, e o nexo de causalidade entre esse fato gerador e essa evidência de desequilíbrio econômico financeiro. Esses elementos mínimos, as áreas técnicas consideram que devem atender alguns condicionantes, de que não teriam o fulcro de antecipar atualizações regulatórias em benefício das empresas, que não deveriam alterar parâmetros metodológicos, que essas alterações já constam de audiências públicas e processos específicos que tratem do assunto, evitando que em processos GRT haja algum tipo de tratamento um pouco isonômico entre as concessionárias e que conflitem com as disposições dos pareceres da Procuradoria Federal. O segundo item que destacamos concerne aos limites temporais, dado que os processos não são realizados de imediato, desde a análise do pleito até eventual homologação desse resultado, há um período a ser transcorrido, em que segregamos três tipos de desequilíbrios possíveis, referentes a parcela A, parcela B, ou uma conjunção das duas parcelas, em que os limites são dados conforme a proximidade dos processos tarifários subsequentes. Para a parcela A, a admissão desses pleitos seria considerada até três meses da data do próximo processo tarifário, parcela B ou parcela A mais B, que é a data do próximo processo de revisão tarifária ordinária. O terceiro ponto consiste na questão do rito, que seria a apresentação do pleito, uma avaliação por parte dos, por parte da área técnica. Uma vez realizada essa análise, deferindo-se ou não, com esse atendimento, nessa fase de enquadramento inicial, iniciaria-se um processo da análise de mérito, com o sorteio de diretor-relator e análise mais aprofundada dos fatos geradores. E, com isso, recomendando-se ou não acatar para que a diretoria, sendo independente, para analisar e dar ensejo a esse processo. Então, seriam duas fases, uma fase de admissibilidade e uma fase de análise de mérito, em que em qualquer uma das duas partes está sendo proposto, de que a gente também, que poderia ser solicitado pareceres da Procuradoria para análise mais aprofundada. O quarto item, que talvez seja um ponto mais sensível, concerne aos indicadores, é um indicador do grau de endividamento aceitável, que ele teria por características ser um indicador regulatório único para as empresas, inspirado no aditivo contratual, que mediria a capacidade da concessionária de absorver descasamentos entre receitas e despesas. Bom, basicamente, seria feita uma análise quanto à capacidade da empresa de suportar o endividamento, os juros da dívida em cada ano, tendo-se em relação o seu caixa disponível, seu caixa disponível após serem considerados os investimentos regulatórios. São todas equações que estão disponíveis na nota técnica, com mais detalhamento, que os agentes, a sociedade pode consultar e propor análises mais aprofundadas. Mas, basicamente, se teria um indicador de que o caixa disponível teria que ser suficiente para cobrir os juros da dívida. Então, a primeira análise seria feita com base nessa equação. Uma segunda análise observaria se, mesmo que a empresa tenha uma capacidade de endividamento observado, abaixo da capacidade do endividamento observado em si, essa capacidade adicional seria suficiente para cobrir impactos devidos à parcela A e parcela B. Nesse sentido, podem ser monetizados e comparados. Mais detalhamentos podem ser dados, podem ser visualizados na nota técnica, mas, basicamente, seria uma análise dos impactos relativos à parcela A e gastos extraordinários com parcela B. E, na análise de mérito, podendo-se verificar alguns atenuantes e agravantes que as empresas em seus pleitos coloquem. E, por fim, uma questão envolvendo a correção do desequilíbrio econômico financeiro, que pode ser tanto de parcela A, parcela B, ou da conjunção dos dois, em que a proposta é que, havendo o desequilíbrio de parcela A, o reajuste seja feito um processo conforme o reajuste tarifário anual, sendo um desequilíbrio somente de parcela B, que seja uma correção da parcela B, e sabendo que a ART é um instituto excepcional, que se adote procedimentos simplificados, por exemplo, a avaliação da base de ativos nem sempre pode ser realizada de maneira instantânea. Então, algum tipo de simplificação pode ser feita nesse método. E, quando ocorrer um desequilíbrio conjunto dos dois, que se possa ter uma análise das avaliações também de custos de parcela B mais associados ao risco do negócio. A gente sabe que nem tudo pode ser consenso, que essa é uma questão muito sensível e que realmente vai dar muita... Bom, então é basicamente isso, essa apresentação. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 e 2, 10, 11 e 12, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.4.27.96. Bem, senhores, a apresentação feita pela superintendência já, de certa maneira, abarca todo o contexto do voto. Se os senhores permitirem, também aqui pela celeridade, vou fazer só alguns comentários que eu acho bastante relevantes. Primeiro, a grande importância dessa norma é da segurança jurídica e previsibilidade. Acho que esse é o principal motivador. As revisões tarifárias extraordinárias são elementos, de certa maneira, embora o nome chame de extraordinário, são instrumentos cotidianos de uma atividade de regulação, fazem parte de cláusulas expressas nos contratos e, portanto, precisam ter algum tipo de normativo. A dificuldade é que é impossível, como já foi dito no próprio relatório e pela Procuradoria, você separar o que é a área ordinária daquele risco que deve ser tratado na concessionária daquele risco que é extraordinário e que pode colocar em risco a concessão. Então, tem uma diferença bastante significativa em relação a esses dois termos. A concessão é um bem público, em última instância, reversível, e a concessionária é uma empresa que gerencia esses ativos reversíveis. Então, é preciso análise de casos concretos. Então, o que a gente está propondo aqui são critérios objetivos de análise de admissibilidade e de como o procedimento vai ocorrer, mas não são condições suficientes para você entrar em revisão tarifária extraordinária. Então, teria que estar necessário, teria que ter verificado alguns elementos, inclusive a identificação de um nexo causal entre um fato relevante para causar esse desequilíbrio e também demonstrar, de uma maneira com análise financeira, conforme proposto pelas áreas financeira e econômica, que aquele desequilíbrio não pode ser normalmente absorvido e aguardar o trâmite normal das revisões ordinárias e das reajustes. Então, é preciso ter em mente que essa análise é uma análise de condições necessárias, mas não suficientes. Depois, tem uma análise de casos concretos. Admitido o processo, ainda haveria uma audiência pública, obviamente, com a participação dos consumidores da concessionária para verificar se isso ocorre ou não. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, isso aqui faz parte de um método de equações já utilizadas nos novos contratos para verificar, inclusive, as condições para restrição de distribuição de dividendos. É a mesma abordagem. E essa abordagem é bastante interessante e a ANEL deve aprofundar o uso para ela em outras situações. Existem exemplos em que obrigações regulatórias que não são supervinentes, extraordinárias, podem, eventualmente, levar a desequilíbrios. Isso é porque a gente não consegue ter um modelo que é completamente ajustável aos riscos inerentes a ele. Quer dizer, obrigações relacionadas à parcela A não são necessariamente extraordinárias, mas podem gerar um desequilíbrio. E não significa que vá resultar em uma revisão tarifária extraordinária, mas significa que agora a gente tem condições de monitorar isso e, eventualmente, detalhar, com base nessa mesma abordagem, outras formas de tratar o assunto. O mesmo vale para obrigações de universalização. São obrigações da concessão, que não têm retorno econômico, podem gerar algum tipo de desequilíbrio, mas fazem parte do jogo, não são extraordinárias. Então, a ANEL agora tem instrumentos para monitorar a saúde financeira das empresas. inclusive nos nossos programas de acompanhamento de resultados. Quer dizer, são só ferramentas que vão gerar, além de uma normativa adequada, também vão gerar base de dados para que a gente opere de maneira inteligente. Em relação ao prazo da audiência pública, na nossa reunião prévia, eu tinha sinalizado o prazo novo, normal nosso, de 45 dias. Esse prazo pode colocar em risco o prazo da agenda regulatória. A proposta das áreas seria para a gente fazer 30 dias. Eu conversei rapidinho com o Júlio aqui. Tem um risco significativo, mas eu acho que é uma audiência pública muito importante para a gente restringir esse prazo. É melhor, eventualmente, abonar a meta da agenda em 15 dias do que perder a chance de receber contribuições mais fundamentadas. Então, diante do exposto, considerando a apresentação, tudo o que consta no processo 48.500.007.38.2017, dígito 19, eu voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 18 de maio a 3 de julho de 2017, com o objetivo de colher subsídios para aprimoramento da proposta de normativo que estabelece os critérios de admissibilidade dos pedidos de revisão de tarifária extraordinária das concessionárias de distribuições e os procedimentos aplicáveis. É o voto. Em discussão? Primeiro, Tiago, parabéns aí com a área pela essa iniciativa, até porque, quando a gente faz uma avaliação das solicitações de pedido de reajuste de tarifário extraordinário, acho que 95% não atende. A gente percebe claramente que o desequilíbrio, certamente por conta da característica da gestão da concessionária, e aí, evidentemente, esse desequilíbrio na avaliação das áreas, percebe-se que ele não se enquadra. E toda vez que a gente vai fazer alguma coisa no sentido de deixar mais claro, eu acho que esse aqui é o grande objetivo, deixar mais claro, deixar mais expedito aí essa avaliação, consequentemente, isso vai, de certa forma, facilitar. Apesar de que eu ainda acho que tem uma série de métricas aí que quando trata da questão financeira, certamente a gente não vai encontrar um modelo cara-crachá, porque vai precisar de uma avaliação. Nesse fluxograma que é apresentado, só por uma questão de entendimento, quando atende o requisito mínimo e que não atende, aí tem uma nota técnica, um despacho, evidentemente que nesse despacho ainda vai ensejar um recurso, caso não está aqui, mas subentende-se que, se por acaso, a concessionária ela entender que o resultado da nota técnica de despacho não lhe atendeu, ela pode vir um recurso para a diretoria e a gente volta para o fluxo normal, só para deixar claro que essa possibilidade existe. Aliás, isso é para qualquer decisão, qualquer decisão, em primeira instância, vamos dizer assim, a nível da superintendência, cabe recurso à diretoria. Só complementando, realmente esse é um fluxograma simplificado, tanto que a parte final ali, em que há uma decisão da diretoria, lidando com a abertura de audiência pública, também se transcorreria um processo completo de revisão extraordinária, que não foi abordado ali, porque é só uma simplificação mesmo, para se ter uma noção geral. E em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período compreendido entre 18 de maio e 3 de julho de 2017, com o objetivo de colher subsídios para aprimoramento da proposta de normativo, que estabelece critérios de admissibilidade do pedido de revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição e procedimentos aplicáveis. Próximo e te.